Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, novidade, câmbio, cartão de crédito. Como é que é? Você não viu errado não, câmbio, cartão de crédito agora juntos no aplicativo, no super app do Itaú Câmbio. Você pode comprar moeda estrangeira em espécie, resgatando o dinheiro no Caixa 24 Horas, exclusivo, com parceria com Itaú ou nas agências do Itaú à sua escolha. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Temos um vídeo aqui no canal mostrando sobre a exclusividade de resgatar câmbio em moeda estrangeira diretamente no Caixa 24 Horas, dá uma olhadinha. E agora o Itaú lança mais uma novidade, você pode comprar moeda estrangeira câmbio diretamente no aplicativo e pagar pelo cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu, você pode comprar o papel moeda e resgatar em Caixa 24 Horas ou nas agências exclusivas do Itaú e pagar com o cartão de crédito do Itaú, Itaú Card. Deixa eu te mostrar no aplicativo como funciona, veja. Clicando no menu, opção câmbio, eu vou clicar em câmbio e em seguida vai abrir para mim a opção soluções em câmbio. Neste menu eu posso comprar câmbio em espécie, dólar ou euro em espécie, cartão pré-pago, moeda estrangeira no cartão de crédito. Então eu vou clicar em moeda estrangeira no cartão de crédito, veja. Ao clicar em moeda estrangeira com cartão de crédito, vai abrir para mim os seguintes menus. Ative e carregue a moeda, recarga, saldo e lançamentos, resgate de saldo disponível, compartilhar moeda com adicional. Eu vou clicar em Ative e carregue a moeda. Neste momento ele gera um token e vai abrir todos os cartões disponíveis que você tem Itaú Card. No meu caso, abri o Personalité Latam Pass, o Azul Infinity, o Personalité Múltiplo Signature, o Personalité Múltiplo Signature e o Personalité Múltiplo Mastercard Black. Por algum motivo, o Visa Infinity puro não apareceu, eu já estou em contato com Itaú para verificar o motivo, tá certo? Bem, vamos supor que eu queira comprar moeda estrangeira, dólar ou euro, no caso o câmbio, através desses cartões. E eu vou escolher, por exemplo, o cartão, vamos pegar aqui, o Mastercard Black. Cliquei em Mastercard Black, em seguida ele vai abrir o menu com o cartão Mastercard Black Múltiplo Personalité, débito e crédito, porque o cartão agora o Mastercard Black do Itaú Personalité, ele é múltiplo, débito e crédito. E aí tem assim, débito em conta e débito no cartão de crédito múltiplo Mastercard Black. Eu quero que desconta do cartão de crédito, tá ok? Então, selecionei cartão de crédito e eu quero comprar libra, euro ou dólar. Eu vou colocar então que eu quero muito dólar. E vou clicar então em dólar. E aí nós vamos fazer uma cotação. O mínimo é de 50 dólares e no máximo é de 1.700 dólares. Isso usando este cartão. Estamos dizendo que eu posso gastar aqui no cartão de crédito, no máximo até 10 mil reais aí, comprando, no caso, o dólar, tá certo? Vamos dizer que eu quero pegar aqui 500 dólares. 500 dólares, calcular aqui. Então, eu pagaria com a cotação, neste momento que eu estou gravando o vídeo, a cotação da moeda está em 5,96. Nesse momento, a cotação está muito alta, né? E olha que eu estou cotando através do dólar comercial. É uma das cotações mais baratas que tem no mercado. Se fosse o turismo, seria mais caro ainda. Mesmo assim, 5,96,75, ou seja, 5,97, está muito caro a cotação do dólar. Válido por dois minutos. Valor em reais, 2.983,77. O IOF câmbio, 190,36. Tarifa isenta. Valor de juros, 0. IOF do cartão de crédito, 22,67. Total acerto limitado, 3.174,13. Eu achei muito alto a cotação. Então, aí no caso do cartão de crédito, eu pagaria essas tarifas para poder fazer a compra. Se eu quisesse fazer uma compra, então, no crédito, comprando euro, então, eu vou clicar em euro, continuar no mesmo cartão, tá? E vou colocar, então, mil euros e calcular. Mil euros, então, estaria 7.139,61. O euro estaria saindo 6,71. Nossa, está bem alto também, viu? A cotação do momento, tá? Está bem puxado aqui. Mas, está aí. É uma possibilidade para quem está querendo buscar moeda estrangeira no cartão de crédito. Não tem outra possibilidade. Só tem o cartão de crédito. É uma possibilidade junto ao aplicativo, os canais do Itaú. Bom, e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí, caso eu queira eu continuar, eu clique em Continuar. E aí, deseja definir, alterar o compartilhamento do valor carregado com os seus outros cartões adicionais? Digo, não quero, não quero compartilhar, digo que sim, declaro ter feito. Se eu digitar aqui a senha do cartão, pronto, aí a compra é realizada e aí vai abrir para mim escolher. No caixa 24 horas ou sacar nas agências do Itaú, tá? Então, está aí para vocês mais uma novidade do Itaú, do seu super app. Câmbio no cartão de crédito e pode sacar nos caixas 24 horas exclusivos com esta identificação ou nas agências do Itaú. Assim, o que você achar melhor, o que você preferir melhor, junto ao Itaú, Itaú Unibanco. Esta modalidade está disponível para os clientes Itaú Personalité. Então, se você é Personalité e tem os cartões como eu tenho, salvo no aplicativo, boa viagem com o seu cartão de crédito, euro ou dólar ou libra em espécie. Aí você escolhe, quer no 24 horas, acha mais cômodo, tem um perto da sua casa com a identificação dólares e euro, vai lá. Se achar mais seguro em uma agência do Itaú, fique à vontade, tá certo? Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Jaison Silva, um grande abraço. Paulo Santos, um grande abraço. Eguinaldo Júnior, um grande abraço. Anderson Silva, fotógrafo. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Eguinaldo Júnior, um grande abraço. Eguinaldo Júnior, um grande abraço.